Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos concluir aquele estudo de fotografia que a gente fez desenhando metade do rosto de uma mulher. E meu objetivo original era realmente criar aí o rosto inteiro da personagem que vocês sugeriram aí nos comentários. Muita gente sugeriu também, que é a Widowmaker de Overwatch. Ela tem aí essa cara bonita. Eu pedi a alguém que fosse uma personagem feminina e que tivesse a pele em um tom diferente. Ela foi uma das que apareceu várias vezes aí nas recomendações. E eu rapidamente percebi que eu não ia conseguir levar uma hora pra terminar esse desenho. Que era o tempo que eu tava prevendo pra cada um desses estudos. Tanto pros de cópia quanto pros de aplicação. Dizer assim, algo por volta de uma hora era um tempo que eu achava legal e que eu conseguia dedicar aí durante o dia. Então eu acabei empurrando esse desenho pra lá, pra depois, pra depois, pra depois, porque eu sabia que ia demorar. Mas logo que eu terminei o rascunho eu falei, ok, é, isso aqui vai dar muito trabalho. Então eu decidi fazer como a gente fez na nossa referência original, que era simplesmente metade da cara. A parte boa de fazer o rosto inteiro é que eu pelo menos tentei aí ser fiel às proporções originais do personagem. E eu espero que eu tenha conseguido, eu não sei, eu ainda sinto que tem alguma coisa estranha com os olhos e o espaço, o tamanho da cabeça e o tamanho do pescoço. É porque é uma proporção não exatamente realista, né, uma proporção um pouquinho já estilizada, lógico, de Overwatch. Então eu espero que eu tenha acertado nisso daí. Mas com a cara na metade eu acho que fica mais fácil de... De dar aquela enganada, não é mesmo? E tinha uma coisa que eu nunca tinha reparado, era a ideia de como esse capacete dela lembra uma aranha, né. Porque é o Widow, Black Widow, Widowmaker, Viúva Negra, não sei o que, né. E eu nunca tinha reparado nisso, então eu fiquei um pouco surpreso. Porque eu tive que desenhar o personagem pra poder reparar nessas coisas. Nos olhos. Então ali tem a referência original do nosso estudo, que era justamente tentar replicar essa iluminação e esse nível de detalhamento, pelo menos um pouco parecido, na nossa Widowmaker. Então eu peguei ali mais algumas referências pra ter uma ideia muito boa daquilo que eu precisava fazer. E eu fiquei muito em dúvida sobre qual era realmente o tom de pele dela. Porque em muitas das cenas que ela tá aparecendo, ela tá sendo iluminada por uma luz bem azulada. Então dá a impressão que a pele dela é azul ao invés desse tom lilás meio roxo. Mas vendo outras imagens, eu pude julgar que realmente a cor dela, da pele dela, sobre uma iluminação assim mais neutra, é essa daí mesmo. Então, ao contrário do outro desenho, onde eu já comecei tentando estabelecer todos os valores logo do começo, nesse daí eu vou tentar colorir primeiro as áreas de sombra e depois eu vou tentar colorir aquelas áreas super iluminadas que a gente tem ali de super exposição do personagem. Então eu vou tentar fazer as coisas aí dessa vez em dois processos, que deveria ser o mais habitual mesmo, né? Isso eu acho que é um caminho mais seguro de você chegar no resultado legal com esse tipo de efeito do que o que eu tinha feito no começo. Eu acho, como era um estudo de cor, não tinha muito problema. Mas aí eu acho que vale a pena a gente fazer esse processo em partes separadas. Então, com um pouquinho de base já, já dá pra gente começar a imaginar onde que a gente vai colocar aquela luz super forte e que influência aquela luz super forte vai ter ali na pele. Eu fui pra roça aquele final de semana que eu falei pra vocês, eu fui passear e foi muito bom porque de manhãzinha eu saí pra aproveitar um pouco do sol matinal e o céu tava completamente limpo, tava super azul. E a luz do sol tava exatamente do mesmo jeito que aquela cena que a gente estudou daquela cabra bode que tava na montanha. E eu achei isso muito legal. E eu pude fazer alguns testes, eu queria ver... Lembra que eu queria ver se alguma dasquelas coisas que eu também vi nesse rosto eram subsurface scattering da pele ou se era mesmo a qualidade da luz do sol. Então, eu meio que tive uma mais ou menos resposta. Uma era que, sim, o subsurface da pele influencia muito. E ele normalmente acontece da sombra pra dentro porque ele é aquele pedaço da luz que, lógico, atingiu aquele pedaço de pele mas tá entrando por dentro das áreas de sombra literalmente por debaixo da pele. Então é isso que acontece pra ter aquele subsurface de luz. E essa luz normalmente acontece quando ela é uma luz que tá vindo, vamos dizer assim, cropada. Digo, quando a sombra é projetada o efeito fica muito mais evidente do que se fosse somente a luz ali contornando aquela figura de forma natural. Então, esses recortes de sombra que é um recorte de luz também, né? Mas como se fosse uma fresta de uma porta ou alguma coisa assim, uma fresta de alguma coisa o efeito fica muito mais forte do que somente o braço. Fica muito mais evidente. Eu acho que o efeito existe nas duas circunstâncias mas ele fica mais evidente na primeira. Então, uma coisa que eu tentei fazer aí nesse desenho era ter essa certeza de que aquela parte mais saturada da cor iria estar pra sombra em diante ao invés de dar luz antes. Apesar que, na realidade, o efeito fica bem similar. Mas, pelo menos, eu tava pensando na coisa correta na hora de fazer e isso já ajuda bastante. Acredite ou não. Metade do desenho é o que você tá pensando a outra metade é o que você já fez e tem um pedaço ali que é o seu esforço do momento que é fora dessa equação, eu imagino. Que é aquela sua sanha. Nesse daí eu queria realmente concluir isso de uma forma satisfatória mas que eu não ficasse muito mais tempo. No total, eu demorei duas horas pra fazer esse desenho do começo ao fim. Junto com o rascunho até o último processo de iluminação. E eu queria ter feito isso mais rápido mas não tem problema. Eu acho que o rosto humano ele realmente é um assunto complicado que precisa de um pouquinho de tempo extra pra você conseguir resolver com sucesso. Eu fiz um outro estudo agora que eu acabei pulando uma parte eu pulei a parte de copiar eu já fui direto pra aplicação e eu vou postar pra vocês em alguns dias. E eu acho que... Ah, sexta-feira eu acho que eu posto pra vocês isso. Amanhã eu vou postar mais um vídeo de Crash e depois vai vir esse vídeo aí que eu fiz... Uh, eu não vou contar. Vou deixar o spoiler. Quem me conhece em outras redes sociais provavelmente já viu o que que é. Mas se você não conhece você vai ter uma surpresa. Mas, se você quer o spoiler se você quer alguma coisa tá uma procurada na minha página do Facebook e no meu Instagram que talvez, talvez já tenha algo lá. Bom, a ideia realmente era fazer aí o rosto humano super detalhado e tudo mais. Na outra ideia que eu fiz eu fiz algo mais simples e mais, vamos dizer assim, natural. E deu muito mais certo. Eu consegui uma hora chegar no resultado que eu falei pô, isso é uma hora, cara. Como é que eu fiz isso aqui uma hora? Então eu achei bastante... Eu achei bem diferente o meu gasto de tempo nessas duas artes. Mas foi tudo bem. Ainda tá dentro de um período que eu considero válido pra um estudo de cor, né? Um estudo de pintura. Um estudo de... de luz. Tá valendo. Tá tudo certo. mais do que isso eu ia começar a ficar meio preocupado mesmo mas eu não tô aqui só pra estudar eu tô aqui pra criar uma arte legal pra vocês aproveitarem também o processo e tudo isso que vocês gostam de ver aqui no canal do Palavra Nerd. Gente, chegou mais um pacotinho de olhos de falsos que eu comprei na... na China. Eu comprei no eBay uns olhinhos de mentira. E esses são bem menores do que aquele do Kratos. Então, eu acho que dá pra gente fazer algumas outras esculturas em breve. Eu quero fazer outras esculturas usando aqueles olhinhos e talvez dê pra fazer alguma proporção um pouquinho menor e talvez dê pra fazer algo um pouco maior também, né? Porque o meu problema daqueles olhos mais ou menos realistas era que se eu quisesse fazer um bicho com um olho muito pequeno tipo um orque ou um ogro bem grande eu ia ter que usar 550 mil quilos de massa. Então, eu comprei um olho bem pequenininho e eu consigo utilizar ali fazer uma miniatura um pouco menor. Eu acho que vai ser melhor pra gente fazer vídeos mais rápidos de escultura. O vídeo do rosto inteiro demora pra caramba. Então, eu vou tentar fazer ali umas coisinhas de uma escala um pouquinho menor. Vamos ver quanto que eu consigo trazer isso pra vocês porque lembrem-se a prioridade é o curso de pintura digital do Palavra Nerd que eu tenho quase certeza, galera que vai ser feito numa outra plataforma de ensino. Eu não vou revelar aqui por enquanto pra deixar ali um suspense no ar. Mas, é aquela ideia. Se você quiser saber sobre o valor do curso e como é que vai funcionar fica ligado na minha lista de e-mails. Você tem que ter o seu e-mail na minha lista pra eu poder mandar essas informações pra você assim que eu tiver elas completamente definidas como data de lançamento e valor e tudo mais. Mas, fique tranquilo que o curso vai ficar lá por bastante tempo mas no lançamento vai ter um precinho especial que vai ser um cupom meu especial que vai ser sobre isso. então, tem aqui na descrição desse vídeo o link pra você colocar o seu e-mail na sua descrição o seu e-mail no meu mail pra receber essas informações. E é isso aí, pessoal! Esta é a nossa Widowmaker aqui um estudo que era pra ser rápido então não era pra me gastar com muitos detalhes fazer tudo perfeitinho era realmente pra tentar trazer a essência daquela iluminação de forma satisfatória que lembrasse o personagem e que a luz desse a impressão correta que eu tava procurando. Eu espero que eu tenha conseguido sucesso aí nessa missão vocês tem que me dizer aí se ficou legal se não ficou se vocês gostaram se vocês não gostaram e é isso aí, pessoal! Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um vídeo no canal do Palavra Nerd a gente se vê no próximo valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!